Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma coisa aqui na área, mano, chega no botão de trazer mais vídeos pra vocês de localizações diárias aí dos eventos dos traficantes, ganvan, baú do naufrágio, tá? E também baú de Caio Périco nesse vídeo, tá? Então se você curte as localizações, já deixa aquele likezão pra fortalecer, tamo junto e já vamos aí pras localizações do primeiro traficante pra data de hoje, tá? Tô gravando esse vídeo aqui dia 10 de fevereiro, sabadão, pela parte da manhã, tá? Então, se você tá assistindo esse vídeo aí, ó, já deixa aquele likezão. O primeiro traficante de hoje, galera, ele vai tá aqui na frente, aqui, tá perto aqui desse terminal rodoviário, aqui onde ficam os ônibus. Ó, já tô chegando aqui, aqui onde você vai tá encontrando o primeiro traficante aqui nesse estacionamento, ó. Bem aqui atrás dessa lixeira aqui, você vai tá encontrando o primeiro. Lembrando que pra você vender seus produtos pra esses traficantes, é necessário que você tenha os esquemas, tá? Então no caso aqui eu tenho o esquema do ácido, da meta, da verdinha e do pozinho, tá? Esse vendedor aqui, ele tá pagando melhor no ácido, beleza? Então eu já vou vender aqui, me ajuda 10 unidades pra ele, tá? Só você vir aqui, ó, clica em cima, aperta ali embaixo pra vender todas, uma só vez. Infelizmente a meta só tem uma, né? Então vou ver se o que eu tenho. Mas você pode vender tudo que você tiver, mano. Vende pra eles, que é bem melhor do que você fazer a venda na sessão pública, beleza? Consegui vender tudo aqui pra eles. Agora, vamos lá então pro segundo traficante já, pra data de hoje, beleza? Se embora. Já o segundo traficante, galera, tá aqui, ó, o presídio aqui. Você vai entrar pra lá, ó, naquela direção daquela piscina que tem ali na frente, tá? Dessa Los Santos Custom que tem aqui, ó. Chegou aqui, você já vai estar encontrando ele bem aqui atrás desse posto de gasolina, tá? Só você entrar aqui atrás e você vai estar encontrando ele aqui, beleza? Galera, galera, talvez você tá até estranhando aí, né? Eu tá fazendo por voz, mas os vídeos, galera, de final de semana, eu vou fazer tudo com voz, beleza? Pra ficar mais fácil pra vocês, ó. Então tá aqui, ó, galera, esse aqui é o segundo traficante, você vai vender seus produtos, tá? No caso que eu vou estar vendendo meu ácido, vou vender minha verdinha, que eu ainda tenho, né? A meta eu não tenho, infelizmente, e meu pozinho aqui também vou vender pra ele. No primeiro local, galera, eu não mostrei no mapa, mas nem sei que eu vou estar mostrando, tá? Então aqui, ó, a segunda localização do traficante, tá aqui no deserto de Gran Senhora, Aqui tem um presídio, você vem por aqui, ó, e aqui você vai encontrar O primeiro traficante, galera, que eu não mostrei, mas ele tá bem aqui, ó, bem no centro aqui, ó, em La Mesa Tá no terminal rodoviário, aqui em La Mesa, se você chegar aqui, nessa região que você vai estar encontrando o primeiro, beleza? Não mostrei ali no mapa, mas tô mostrando agora Então, bora aí pro terceiro traficante pra data de hoje, que tá lá em Paleto, simbora, vamos lá pra Paleto agora Beleza, galera, chegando aqui, ó, na entrada de Paleto, aqui eu tenho essa madeireira Aqui, ó, o teleférico que vai lá pra cima do Monte Schillage, certo? Então você vai por aqui, ó, nessa rua, ali vai ter um índiozão ali na frente de madeira, né? Aí é uma escultura, zona ali, ó, na frente de madeira aqui, ó Não índio, não, madeireira, aliás, de madeira Você vira aqui, ó, nesses primeiros, nessas primeiras cabaninhas aqui desse chalé Tem uns NPC aqui, ó, tem aquela ali, tem aquela ali, mas não é Essa que tá aqui no final, pra quem você vai estar vendo Normalmente aqui é uma mulher, tá? Que nem essa aqui, ó, uma mulher Então você vai vir aqui e vai vender seus produtos, né? Lembrando, mais uma vez, que é necessário você ter os esquemas Pra você conseguir vender aqui pra isso Os esquemas e tem que ter produtos lá nos esquemas Como eu fiz ali o meu, ó, prontinho Essa aqui, então, é a segunda traficante Deixa eu virar pra cá pra tirar o print E aqui, mano, vai estar a localização aqui No mapa, tá? Como eu disse, em Paleto Entrando aqui em Paleto, você já chega aqui Vai estar encontrando já ela bem aqui, beleza? E já a Ganvan, galera A Ganvan, ela tá um pouquinho longe daqui A Ganvan vai estar lá perto do Cassino Mas aqui perto também tem o baú do Naufrágio Que já vou estar mostrando Nós vamos logo lá primeiro Na Ganvan Pra vocês não atrasar aí a ordem, beleza? Bora lá na Ganvan Já a Ganvan de hoje, galera Você vai estar vindo ali do Cassino O Cassino tá ali atrás, ó Ali atrás é o Cassino, tá? Você vem pra cá Como se estivesse indo pra Paleto, né? Essa moda, né? E aí aqui tem essa... Esse túnelzão aqui Essa subida aqui Quando você chegar aqui, já vai aparecer no seu mapa aí Que nem apareceu pra mim A localização da Ganvan lá em cima, tá? Se você estiver de carro ou de moto Você vai pegar aquela estrada Vai dar a voltona lá por lá, né? Mas se você estiver de opresso Ou de helicóptero Ou de algum veículo que voa Você pode vir direto por aqui, ó Nesse tubo aqui Aqui embaixo Aqui atrás Você vai estar encontrando a Ganvan aqui Deixa eu só Vou usar aqui minha motoco E aqui vai estar a Ganvan Se você chegar aqui E a Ganvan não estiver aqui, mano Nesse local É só você trocar a sessão De preferência a sessão por convite E ela vai aparecer aqui Vai spawnar Chegando aqui As armas que estão disponíveis pra hoje Tá? Pra essa semana, aliás, né? Que vai do dia 5 ao dia 15 De fevereiro É Taco de sinuca Metranca Cozinha de batalha Canhão elétrico Arma de choque Revolta pesada Escopeta de canovil E metralhadora, beleza? Revolta pesada Não tá do que eu comprar Ah, porque o meu já tá atunado, beleza? Então Aqui na Ganvan Você encontra essas armas A localização precisa dela Deixa eu mostrar isso pra vocês, ó Como eu disse Aqui tá O cassino Você vem por aqui pelo cassino Sobe aqui nesse viaduto aqui E aqui em cima Você vai encontrar Ou se você vem aqui por dentro também Você vai até encontrando ela bem aqui Se depois que você trocou de sessão E tudo Ela não aparecer aqui Você vem nessa localização Bem aqui, tá? Aqui na entradinha de palito Aqui, ó Bem aqui, ó Não é bem na entrada de palito Não é aqui Norte de marcha Atrás daquele motoclub Que foi a localização de ontem, tá? E aí ela vai tá aparecendo ali Beleza? Então Deixa o likezão E é isso, moçada Agora vamos lá pro baú do naufrágio Pra gente pegar o traje do pirata Do naufrágio Bora lá Já o baú do naufrágio Galera, pra hoje Você vai chegar aqui nessa Los Santos Custom Que tem aqui, ó Na entrada de palito Que tá vendo aqui no mapa Mostra pra vocês, ó Aqui, tá? Aqui nesse pingolinhozinho Que tem bem aqui, ó Você vai chegar aqui, beleza? Bora lá, então Mostrar pra vocês ali Certinho Onde é que tá? Você vem aqui Na oficina Vem por aqui, ó Desce nessa rampa aqui E bem aqui, ó Ali na frente Vem aqui Hoje tá fácil Tá bem fácil Você chegou aqui, ó Prontinho Ele vai tá aqui, ó Como eu falei Bem pingolinhozinho aqui, ó No mapa, tá? Tá vendo aqui no mapa? Bem nessa curvinha aqui, ó Aqui você vai tá encontrando A bola de Caio Périco Que é novidade aqui no vídeo Do canal, beleza? Então, deixa aquele likezão E se embora Beleza, galerinha? Já chegamos aqui Infelizmente, galera Também chegou aqui a noite Em Caio Périco, né? Então a gente vai fazer aqui Todo esse trajeto aqui Todas essas missões Aqui a noite Pegar aqui, ó Aqui tem uma moto Lembrando que você não pode ser detectado, né? Se não os caras vão te pegar Então a gente vai lá primeiro Já nessa localização aqui Pegar a moto aqui Vou pra lá Eu não sei se eu passo o vídeo completo Eu vou fazer completo Que tá 400 metros É só você vir aqui por baixo Aqui, ó Aqui não vai ter guarda Só tem uma câmera ali Um guarda passando ali na estrada Não tem problema Deixa eu pôr até no exalto aqui Deixa eu ir pro exalto Não dá Vamos aqui, ó No final aqui Vou verificar certinho que o local É por aqui assim Ó, tem um barco aqui Tem uma câmera ali, ó Aqui a gente chegou Já começou a escutar já um barulhinho Como eu escutei aqui, ó Aqueles carros aqui, ó Tá confundindo os carros Ó, cheguei aqui, ó Apareceu aqui o local pra cavar Bem aqui, ó Aqui, ó Apareceu, ó E abriu o baú do tesouro Vamos lá Ah, tava aqui Eu velho, eu tô cego Mano, eu não tava vendo Ele tava abrindo aqui, ó A gente achamos ele O primeiro baú te dá 25 mil E agora já vamos lá Pro segundo Que também vai tá por aqui, ó Se for curtir Vamos lá Primeiro E vamos pro segundo Cadê minha moto? Moto, moto Cadê a moto? Aqui Bora lá pro segundo Já o segundo, galera A gente vai tá um pouquinho Mais distante daqui Mas vai tá fácil também Pra pegar, tá? Só que esse aqui A gente vai ter que vir por aqui, né? Pela costa de novo Tá? Pra gente poder chegar aqui Perto aqui Desse aqui, ó Tá vendo que esse Esse negócio aqui, ó Aí tem esse caminho Tá? E esse aqui vai tá na água Ele vai tá bem aqui dentro Beleza? Então esse aqui já tá mais difícil Pra gente ir Você vai vir por aqui, ó Contornando Ou passando aqui pelo meio Que não tem nada aqui, ó Você vai passar aqui pelo meio Vem, vem, vem Até chegar aqui Perto aqui desse aí Ó, tá aqui, ó Bem aqui assim Beleza? Então bora pra lá Galera Quase que o guarda me pega Aquele da torre ali Ou do carro Que é o passante Você tem que tomar cuidado Com ele ali, tá? Ó Aí eu vou perder a moto Vou perder a moto É, droga Não pedi não Ó Chegou aqui Eu acho que eu tava escutando O barulho dele aqui Perdi a moto A moto caiu Ó Tô escutando Aí você vai ter que mergulhar aqui, tá? Ele vai tá bem por aqui assim Dá uma mergulhada bem aqui, ó Ó Já escutou o barulho dele aqui, ó Aqui, ó Pronto Pegamos ele Esse aqui é o segundo Beleza? Mais 25 mil Já estamos com 50 mil E bora agora Pros que vão precisar Do detector de metal, beleza? Coletando esses dois aqui, ó Mais 25 mil Então já estamos com 50 mil Agora vamos pros Qual os que precisam Do detector de metal, beleza? Então bora lá Vou mostrar aqui pra vocês já Onde aqui tá um E depois a gente fala Ó Tá vendo aqui assim Coisa aqui Ele vai tá nessa região aqui Vai tá o primeiro Tá? Aí depois vai aparecer o segundo Então vamos lá pra essa região aqui Onde vai tá o primeiro aqui, tá? Vou lá pra lá Marcar aqui pra eu poder ir pra lá Vamos embora Prontinho, galera Eu cheguei aqui, galera Só que como eu cheguei Bem aqui em cima Eu localizei ele bem ali, tá? Vou tá mostrando ele pra vocês Depois que você localiza ele O que acontece? Ele muda O ícone tá Sai daquela área grande E fica essa área aqui Só mostrando o baú Já onde é que tá Tá? Porque eu já tinha localizado ele Então eu sem querer localizei No vídeo não tava gravando E pronto Cheguei aqui, galera Agora é só chegar aqui Você vai precisar do 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 detector de metais Ou você consegue fazer Até sem o detector, tá? Vou mostrar aqui o ponto certinho Onde foi que eu encontrei, ó Tá? Você tá vendo que eu tenho Esse caixote aqui Tem esse outro aqui, ó Você baseia mais ou menos Aqui nessa área Quando você chegar aqui Você vai tá encontrando ele aqui, ó Tá? Do lado dessa ponte aqui, ó Tá vendo essa ponte quebrada? Você vê que quando você passar aqui Não vai ser nem preciso pegar O detector de metais Ele já vai aparecer E aí é só você Coletar ele Que é mais 25 mil Se eu não me engano, tá? Vamos ver aqui Você vem se que eu acho Que é 25 mil, cara Deixa eu ver aqui Vamos abrir aqui o baú Pra ver, ó Peguei Vamos ver quanto deu Mais 25 mil, beleza? Já estamos aí com 150 mil Aqui fácil e fácil Beleza? E o segundo O segundo Vou abrir aqui Novo mapa Pra mostrar aqui pra vocês Tá? O segundo Esse aqui, mano Vai tá um pouquinho difícil Porque ele tá aqui, ó No meio Perto das câmeras Perto desses caras Beleza? Então eu vou ir pra lá E chegar lá perto Lá E eu mostro pra vocês Ver que ele tá certinho Beleza? Então Bora lá Olha só Cheguei aqui Tá aqui a área Tá vindo o carro ali Corre, corre, corre Vocês correm Vocês correm Vocês correm Tá passando o carro, mano Quase que o carro me vê Será que ele vai ver? Ufa, viu? Não, mano Quase que o carro me vê, cara Bora lá Então vamos atrás aqui dele Tá? Ele vai tá aqui perto Deixa eu só ver aqui O local certinho Onde é que ele vai tá Ele vai tá ali perto Da câmera, cara Tá? E aí é só você Procurar ele por aqui Calma, ó Já apareceu ali no mapa Pra mim, ó Só tem que achar aqui Onde que tá o montinho Aqui, o montinho aqui, ó Perto das mangueirinhas aqui Vou abrir o mapa Pra mostrar a localização Certinho A câmera está bem aqui Você vai vir atrás aqui E você vai tá encontrando ele bem aqui Beleza? Só coletar ele agora também E pronto, mano Mais 25 mil Então aí, fácil Nesse vídeo aqui Você vai pegar aí É, 100 mil, né? Nessas caixinhas aqui O 25, 25 100 mil em Caio Périco E mais 25 mil lá no outro baú Beleza? Então é isso, moçada Essas são as localizações Espero ter ajudado vocês Lembrando que pra você chegar Nessa localização Que você tem que fazer a veriguação Do Caio Périco Pra você vir pegar aqui Esses 100 mil Beleza? Então é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixa aquele likezão aí Tamo junto É nóis Valeu Fui Tchau 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 Tchau